Agora é hora de chamarmos ele, Ney Lopes. Chega mais. Quem deve não estar feliz com essa declaração do Felipe Luiz é a torcida do Figueirense. Que foi justamente ali que ele começou a carreira dele. Ah, é verdade. A rivalidade é grande, né? Tu já imagina assim. Mas nós temos a Copa do Brasil. A Copa do Brasil. É verdade. Olha, chamou a atenção nesse início da semana a passagem por Criciúma de quatro carretas carregando mais de 20 caminhões da Fórmula Truque Nacional que ficaram estacionados no pátio da Transportadora Itália, no Rio Maina. Ontem cedo, a caravana se seguiu para Porto Alegre, onde no fim de semana participam de mais uma etapa da Fórmula Truque Nacional no Autódromo de Tarumã. Um dos pilotos da Truque é o cristiúmense Danilo Alamini. Com missa, reza, cânticos e cumilança, continua em clima de muita fé o Cerco de Jericó na Catedral São José. Até ontem, mais de 30 mil sonhos abençoados já tinham sido vendidos, com longa fila de espera atrás dos saborosos quitute das freirinhas. Quarta-feira festiva, com mais uma inauguração de uma clínica médica nas imediações do Hospital São José, com a presença de muitos profissionais da área da saúde e convidados. Criciúma continua sendo referência na área da saúde em todo o sul do estado. Confraria dos Panquecas, uma das mais antigas da cidade, voltou ontem a celebrar a vida em torno de uma galinha com polenta a bom vinho, temperado com discussão do atual momento político. Na cena aí, o paulista, o Nedir milanês, o chefe da noite, o Valmorzinho, o Caco Martins, o Laerte Michio, o Guido José Búrgo, Wilson Spiller e o Queca Bortolotto. A paralisação das obras da macro-drenagem do eletizado bairro Pio Correia por falta de pagamento à empreiteira, acabou gerando uma verdadeira saia justa entre a prefeitura, moradores e pais de alunos do Colégio Marista, que vem sofrendo com as ruas, esburacadas, destruídas, empueiradas, enlameadas e intransitáveis. Depois de 24 horas de muita pressão, com a pressão de todos os lados, as máquinas devem voltar a roncar nas próximas horas. Me falaram que já estão roncando. E a Unesca amanhece em festa nesta quinta-feira, com o aniversário da nossa querida, simpática, generosa, atenciosa, inteligente e elegante, a magnífica reitora Luciane Sereta. Para a Lu, como gosta de ser chamado, que esse dia seja repleto de boas energias e é o que deseja também toda a direção da nossa NDTV, em especial esse seu amigo aqui. E para encerrar, continua viralizando agora em rede nacional, o vídeo do Teobaldo, com a cena de um cavalo na janela de um busão circulando faceiro pela Avenida Centenário, em frente ao Interglass. Meu Deus, tudo parado. Até o Ventania está indo de ônibus, largou a carroça. Olha. O Ventania, vendeu essa carroça, foi. Ai, meu Deus, tudo parado, olha. Sabe o que o pessoal está perguntando? Que aqui em Criciúma não anda mais com dinheiro, não paga mais dinheiro, tem que ter o cartão. O cavalo tinha cartão. Tem outro vídeo circulando aí, de um quanto o cavalo também passeando na Centenária. Passeando na Centenária, fazendo o Cooper na Centenária. Vai sentar a nossa amanhã. Legal. Um abraço, tchau. Bacana, valeu. Obrigado, Ney Lopes, trazendo aqui essas informações para a gente.